O que é que está faltando aqui em cima? O que é que está faltando aqui em cima? Olha só essas mulheres, estão vendo aqui, não é? Só vêem o que está falando aqui em cima, gente. É que antigamente as mulheres cozinavam igual a mãe e hoje elas bebem mais do que o pai. Traz a fila para nós então, vai. A fila para nós, a fila para a cara não fica isolante, isso que é a fila. Para vocês que não conhecem essa fila, fica prazer. A cara que a gente bebe aqui morre em casa, sabe? A fila para a fila. A fila para a fila. A fila para a fila. Por outro da gente é do Vigão. Olha só. É. Vamos encher esse que é pra ver. A fila para a fila. E aí, vocês estão brincando embaixo, galera. Eu quero sempre que eu conheço uma vida de vocês. Vocês estão escutando. Como é que é que é seu nome? Amar, cê vai vender isso aqui e falar se é fio na minha mão ou é. Vai, vira. Um, dois, três e... Amar, volta com o osso. Vai desmaiar, né? É fio ou não é? É cachaça. Cachaça, cara. Cachaça. Bom, já foi o palavado. Não tem de mais. Não tem de mais. Não tem de mais. Dizem seus brindar. Não tem de mais. Não tem de mais. Não tem de mais. Ele é o seu peixe do Pernal. O que é o que é o que é? Não tem de mais. Então é a primeira que o Camino de vocês Se vocês levantassem um copo de bebida, o que estão levando agora? Pode ser água, refrigerante, cerveja, querogênio, detergente. E no 3, nós vamos fazer um brinde, sabe o quê? A primeira vez de Zeneta e Cristiano, que ela tem com isso. Até o primeiro a gente nunca esquece, essa aqui, sem dúvida, minha irmã, já é inesquecível. O 3, só cai igual que a Estrada do outro lado do Senhor. O 3, é o 1, e é 3. Só que não vai me ver se é que estázinho, não. Vem cá, Gustavo, mioto! O 3, é o 3, é o 3, é o 3. Não vai me ver se é que estázinho. Vem cá, Gustavo, aqui. 1, 2, 3, e... 1, 2, 3, e... É o 3, é o 3! É o 3, é o 3, é o 3, é o 3... Olha, chega a arrepiar. Eu, ultimamente, não posso nem ver que tudo na hora do 3. Que sou roteiro O problema é quando nós vemos essas filhas aqui Mas não lembro que elas mudam assim Deixa eu ver se não vai ficar perto E nessa altura Só que eles têm que não se deram Hoje vamos passar parêntia E suas mãos não tem vidência Mas por que eles têm que não se deram Eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Não tem mais energia De ganhar o meu desejo De ganhar o mais do mundo Quando eu descoço o seu dedo Eu tenho que levar minha vida Pra você fazer o que me quiser Eu tenho que levar minha vida Só quero que eu sei Sexy, sexy E aí Eu tenho que levar minha vida 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 будто eu hadê Ele não tem mais do que eu fiz Eu e eu nem sei Eu para você Eu faço igual uma coisa Eu tenho Eu tenho que levar minha vida Eu tenho que levar minha vida você quer? 11h17 11h17 23h17 20h17 a jogada no neve muito boa tá noí gente da escola aqui com o pessoal a roda e se a galera cantar as minhas brilhadas então tá vamos puxar, se o povo quer cantar vocês bebem, senão não precisa vocês beberem tá lasgada, a gente vai cantar tudo em vez de vocês 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 vai ser menino sonho por mim liga pra mim não liga pra ele vem ser menino sonho por mim liga pra mim não liga pra ele não chore por ele não chore por ele não chore por ele minha paixão só tem com a primeira desfaçada onde estou o meu coração o meu coração se nega a aceitar não 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 Obrigado! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL